A cidade de Amparo, no interior de São Paulo, teve o privilégio de receber pela primeira vez o movimento Você e a Paz. O evento reuniu milhares de pessoas em prol de um objetivo em comum, promover a paz. Lançado em 1998 na cidade de Salvador, Bahia, pelo orador espírita e conferencista internacional Divaldo Franco, o movimento Você e a Paz é promovido em mais de 60 países. Trata-se de um evento ecumênico onde os participantes refletem sobre a necessidade de viver em harmonia uns com os outros. O movimento Você e a Paz chega à cidade graças a uma parceria entre a Química Amparo, fabricante dos produtos IP e Prefeitura Municipal da cidade. Durante o dia, diversas atividades gratuitas foram oferecidas à população de Amparo e região. Segura! Muito bom! Muito bom! Mais uma vez! Ótimo! Corrindo, gente! Bora! Conseguimos, através da dona Ana Maria Veronese Beira, presidente da CEPI, da indústria Química Amparo, nós estamos vendo aqui pessoas de Monte Alegre do Sul, de Serra Negra, muita gente de Pedreira, então estou muito contente que está sendo um evento de muito sucesso. O que a senhora achou da ideia de ter um movimento como esse para se comemorar e cultivar a paz? Muito lindo, maravilhoso, muito bem organizado. É importante a gente se unir pela paz? É importante, muito importante, está precisando. Seu Hélio, quantas pessoas trabalharam nessa estrutura entre Prefeitura, Guarda, a própria IP e colaboradores em geral? Eu acredito que vai chegar em torno de 300 pessoas que estarão participando hoje o dia todo aqui. Fora o público. Fora o público presente. Gira! Tá ótimo! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, gira! Bem cedo, uma caminhada simbólica pela paz deu início à extensa programação do evento. Camisetas, frutas, água e barras de cereal foram distribuídas aos participantes de todas as idades. Música Paz e a paz! A galera está de maior agita aí. Paz para todos vocês! Música Diversas tendas foram montadas para medir a pressão arterial, tirar dúvidas sobre doenças e até prestar assistência jurídica às pessoas. Música Até quem quis renovar o visual compareceu. As crianças se divertiram na enorme estrutura montada para elas. Teve brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, palhaços, pipoca e algodão doce. Música O grupo de escoteiros Portal das Águas também preparou diversas brincadeiras para a criançada. Música O Thomas é escoteiro e vai explicar para a gente o que é o Muro das Lamentações, né? Como funciona, Thomas? É assim. O Muro das Lamentações foi construído para separar duas cidades. E daí os parentes que ficaram na cidade separada, eles colocavam papéis em frestas, nas frestas dos tijolos. E daí ficava a lamentação deles. Aqui, na verdade, é o Muro das Lamentações. Você reclama tudo o que você acha que está errado. É, as pessoas vêm e reclamam o que elas acham que está errado. Põe um bilhetinho aqui do que está errado. Todos que passarem por aqui fazem isso. É. Que quiserem. Sim. E depois, além de se lamentar, o que dá para fazer? Ali tem a Árvore dos Sonhos, que é uma cultura japonesa. Que daí é uma árvore real. E nelas eles escreviam em folhas, igual a gente fez ali. Escreviam os sonhos que elas queriam. E grudavam naquela árvore para que seja realizado. Então, agora eu pergunto para você. O que é a sua lamentação e qual é o seu sonho? Minha lamentação é que eu queria que acabasse a violência, o roubo, a maioria das coisas que acontecem... Ruins, né? É. E a minha solução é que a geração futuro tente resolver isso. Se houver mais justiça social, você acha que diminui o roubo? Eu acho que diminui. Porque, tipo, vai ter mais pessoas contra essas pessoas que vão fazer o roubo. Então, não vai ter mais pessoas que apoiem aquilo lá. Certo. Então, tá bom. Parabéns, viu? Obrigada. Você é escoteira há quanto tempo? Dois anos. Quem também marcou presença foi a polícia militar que levou seus cães adestrados para uma belíssima apresentação ao público. Diversos corais se apresentaram no primeiro ano do movimento Você e a Paz. Todos exibiram um repertório especial. Os corais da Catedral Nossa Senhora do Amparo, Maranata e do Núcleo Educacional CEPI emocionaram o público. Música Priscila Beira encantou o público. Com uma bela música em hebraico, enquanto pombas brancas eram soltas no palco. Um dos momentos mais aguardados da noite foi a fala de representantes espirituais convidados a participar do evento. O bispo de Ocesano de Amparo, Dom Pedro Carlos Cipollini, foi o primeiro a se apresentar. Em seu discurso, ele frisou a importância da realização de eventos como esse para promover a paz. A paz é possível sim, um momento como este nos emociona e nos eleva, porque mostra um pouquinho do céu baixando aqui na terra. O homem deve controlar as máquinas, por isso a espiritualidade, o desenvolvimento material, o crescimento da economia deve ser seguido pela espiritualidade que nos indica o caminho da paz. O egoísmo é o maior impedimento para a paz. Então, nós somos convidados a construir a paz. Eu acho que o maior recado que a gente pode dar é que as pessoas acreditem na paz, porque são tantas notícias ruins todos os dias que às vezes as pessoas podem cair na tentação de achar que não é possível ter paz e apostar na violência. Então, nós precisamos acreditar na paz. Não acreditar que a violência dê frutos, porque uma violência gera outra. Para quebrar a corrente da violência, precisa de colocar o amor, porque diante do amor, a violência, o mal, ele não sabe o que fazer, ele desmonta. Mesmo tendo sepultado sua filha horas antes do evento, pastor José Lima, representante da Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Amparo, subiu ao palco e dividiu com o público suas mensagens de paz. Perdeu a filha algumas horas e está aqui hoje. Eu sei do esforço emocional do senhor. Eu disse para a dona Ana que, para mim, foi um compromisso muito grande que eu assumi com ela e com a comissão organizadora e com o povo de Amparo. Não dava para falhar. Ficaria muito feio para mim não comparecer. Está certo, foi a morte da minha filha. Porém, ela está na vida melhor. E resta para mim trazer uma palavra para os meus próximos, para o povo de Amparo, que a gente tanto ama. Divaldo Pereira Franco, fundador do movimento, compartilhou seu sonho em transformar o mundo de hoje num lugar onde reina a paz. Aprenda a ouvir para compreender. Nós somos uma sociedade ansiosa, que não tem paciência de ouvir, porque vive angustiada pela queixa, pelo temor, pela solidão e pelo desespero íntimo. Na hora em que nós aprendermos a dar ao outro o direito de falar e nos exigirmos a oportunidade de ouvir, puderemos dialogar, porque não nos imporemos, exporemos as nossas ideias e, por consequência, faz-nos-emos entender. Esse movimento Você é a Paz já foi para a sede da ONU em Nova Iorque, em vários países, na África do Sul, inclusive. Qual é o próximo passo para esses sonhos se concretizar ainda mais? Tornar-se uma realidade, não apenas nos países, mas nos corações humanos. No momento quando ele penetrar a intimidade do indivíduo e tornar esse indivíduo seguro de que a não violência é o melhor caminho e a violência é uma enfermidade, então nós temos atingido a meta. Porque logo quando nos tornarmos pacíficos, inevitavelmente seremos pacificadores. Como foi realizar esse evento em Amparo, uma cidade que o senhor quer muito bem? Eu considero o mais bonito que nós já tivemos em todos os países, desde o princípio. A emoção foi muito grande, porque Amparo é uma cidade abençoada por Deus. Eu diria aos nossos caros telespectadores, vale a pena amar. Em qualquer circunstância. Se por acaso você não for compreendido pelo ato de amar, não é importante. É importante que ame. Nós vivemos a cultura do descartável, até na afetividade. Se alguém descartar-se em relação ao seu amor, isso de maneira nenhuma afeta. Porque quando o amor exige resposta, não é amor, é paixão. É troca de interesse. Quando nós podemos amar sem pensar em qualquer consequência perturbadora, nós somos plenos, maduros psicológicos. Então a minha mensagem é que você viva em paz e o mundo estará aos seus pés. Segundo representantes da IP, responsáveis pelo evento, trazer o movimento Você e a Paz a Amparo é uma forma de contribuir para um mundo melhor. Uma sensação muito boa, gratificante. Uma sensação de gratidão ao público que aqui esteve, mostrando o seu interesse, mostrando a sua preocupação com a paz. A gratidão aos três que deram a sua mensagem, ao bispo, ao pastor, ao orador de Valdo, que trouxeram a sua mensagem, o seu convite, a sua exposição em torno desse tema. Cada um abordou o tema de uma forma, mas se nós observarmos, vimos em todos eles a proposta de paz muito atrelada ao amor. O movimento tal qual foi exposto é um movimento que não tem caráter político, não tem caráter religioso, não tem caráter de raça ou qualquer outro tipo de diferenciação. Apenas como seres humanos, propondo aquilo que é melhor para nós, para a nossa sociedade, o amor e a paz. Que as mensagens de paz trazidas nesta noite possam florescer em nossos corações, tornando a cada um de nós um mensageiro da paz. A grande madrinha desse movimento, Você e a Paz na Cidade de Amparo, quem trouxe o evento para cá, é claro que a dona Ana, que é uma promotora da paz aqui na região. E eu quero saber como foi para a senhora fazer esse evento, qual é a sensação que fica, dona Ana? Fica uma sensação maravilhosa, porque é a concretização do nosso sonho. Seria tão bom se a paz existisse em todos os lugares da Terra. Autoridades, representantes de diversas instituições e colaboradores, foram homenageados pela família IP. Que o sol desmortine mais as manhãs Uma chuva de pétalas brancas marcou o fim do evento e o início da união de todos em prol de um objetivo em comum, promover a paz. Música 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 Música